Cartas Selvagens Distribuição Warner Bros Versão Brasileira Cine Vídeo E é assim que esta banda vai tocar Eu escondi um enorme bom relógio na rua das luzes de Las Vegas Só a Liga da Justiça pode encontrá-la E se mais alguém tentar, eu aperto isso E cabum, tudo vai pelos ares E eu sei que vocês querem ver a caça-bomba do melhor ângulo possível, então Eu espalhei centenas de câmeras por toda a cidade A Liga não vai soltar um pum sem que a gente perceba E como todo suspense que se preze, tem que ter um reloginho E este é o meu O que vocês esperavam de mim? Um prêmio em dinheiro? Nossa primeira transmissão vai ao ar O que está rolando por aí, meu bem? Estou aqui ao sul de Las Vegas, seu coringa E parece que a notícia já se espalhou As pessoas estão com tanto medo que topam até se mudar para Los Angeles Arjequeira, desculpe a intermissão, mas vejo um de nossos astros sobre o tapete vermelho E ele veste preto, sempre chique Mas lá vem os fora de moda É incrível que as mães deles os deixem sair de casa assim Enquanto eles se espalham para procurar a minha bomba, vejamos como anda a economia local Caça-níqueis Hum, isso está meio devagar Madame Madame Não está com medo não? De que? Um dia eu ainda ganho dessa máquina Uau, eu adoro esta cidade De volta para o rapaz de azul Perdido, como sempre Espere um pouco Alequina, você filmou isso? Claro, pudimzinho Nossa, parece até que ele pode ver através das paredes Ver? É claro que pode ver Ele tem visão de raio-x Que vacilo Me deem só um segundo Pronto, já achei Não, esperem Tem mais uma Mais duas Três São 25 São 25 bombas Surpresa É agora que mudamos todas as regras Existem 25 lembrancinhas da festa escondidas em Las Vegas Estão prontas para disparar Tem Nossa, isso não é muito tempo Por que não ponha um campo de força ao redor e deixa explodir? Não sei se posso conter uma explosão deste porte E por que não me deixa desarmá-la? Por que não fica quieto? É impressão minha Ou está rolando um namorico entre aqueles dois? Será que o Lanterna Verde vai admitir seus sentimentos? A Mulher-Gavião vai parar de sublimar suas paixões com aquela clava batedora? Será que o amor vencerá afinal? Não no meu programa Não vai bater nos dois Você igual, Coringa? Nós temos menos de um minuto Se me derrotarem, vou morrer na explosão E aí eu venço Eu estou fora Eu seguro esse maluco Desarme a bomba Nem você desarmou uma das minhas bombas a tempo Cala a boca Puxa, que mal criado Não vai nem tentar Não é o azul Você vai nos fazer virar picadinho É sério, você estava certo Corta o preto ou será o vermelho Não, o azul É isso O preto com o lixo da amarela Não, não Espere o verde O que foi que houve? É que... Parece... Faz um repeteco Em câmera bem lenta Oh, super Aquela foi a última bomba Vencemos Aí um truque que você tirou da manga Eu sei Estou louco para ver o tirateio Foi demais ou não foi? Uma salva de palmas para a Liga da Justiça Por acabar com o meu plano Aplaudam!